O dinheiro está aqui e o Lido de Pinga está guardado para qualquer um dos quatro. Aqui é o famoso test drive. A turma do Pei, porronca iniciou. Olha, 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 o cara caiu, olha, olha. Perdeu, perdeu, está eliminado. Perdeu, perdeu. Vai tu, Pino Carlos. É 50, olha, olha. Olha lá, vem meu filho. É o famoso piso no calo. Bora menino, pisa. Chama. Chama. Olha lá, eu vou lá. Vem, vai. Inicia o passo, inicia o passo. Está pisando... Olha lá Pitbull. Olha lá, Pitbull. Olha lá, Pitbull. Pitbull está amulado do Ribamar. Ah, meu Deus do céu. Vem. Vem que nós saibam teu rastro, teu rastro é menor. Vem. Vem. Isso. Pede baixinho. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Vem, rapaz. Sem medo, homem. Não. Só se... Você está se cuspindo rastro aqui. Olha. Ei, Carlos. Agora é tu, Carlos.